O mano tá tipo bombe, armina, bumbum, granada, vai taka, 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 vai taka, 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 taka Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí rapaziadas, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês É nóis no Clash Royal, moleques! Hoje um vídeo aí doideira, só bomba, porrada, granada, é nóis rapaziada, só tiros, é isso daí, só pancadaria de foguetes, é doideira, só loucura, bola de fogo, você viu ali que o nível 7 aqui embaixo, batendo no nível 6 lá em cima, somente com esses feitiços, as cartas de foguete, bola de fogo, flecha, cara, e pra defesa ele utilizou ali a Tesla e o canhão. É uma estratégia aí, uma galera tava utilizando isso daí, provavelmente tentando aparecer na TV Royale, eu tava na dúvida, perguntei pra vários caras, vários brothers e vários deles me falaram, pô, eles devem tá tentando fazer alguma coisa pra aparecer na TV Royale, não sei se isso realmente funciona, pelo que eu sei aí, tem que ser uma batalha top, quando você tiver pronto pra passar pra outra fase, pra outra arena, na verdade são os 200 primeiros, pelo que eu fiquei sabendo, As batalhas entre os 200 primeiros, que acabam aparecendo na TV Royale, mas foi a tentativa deles de aparecer e deu certo né mano, não sei se foi por conta do troféu ali, que eles estão numa arena muito baixa ali, pra poder, é, é, pela quantidade, pelo nível XP deles né, Mas, foi essa zoeira aí que eles fizeram, o mano aqui debaixo, o Aguedi, vixi Maria, vai saber o nome desse maluco, só com tropa, só com cartas de porrada ali, choque, é, foguete, bola de fogo, flechas, pra tentar destruir o lado, o adversário, o Fist 2003 mano, que doideira, eu encontrei vários ataques assim, Aí eu falei, caramba mano, que que tá acontecendo mano, que loucura é essa mano, os caras tão só atacando assim, pra que? Pra, pra fazer uma zoeira, qual que é? O que eu entendo é que muita gente já tem uma conta secundária, e aí esses caras de conta secundária, querem usar ela pra zoar, e aí começam a querer descer de arena e aloprar os caras mais baixos, Ou tentar aparecer na TV Royale, muitas vezes os caras acabam perdendo tentando fazer isso, eu mesmo trouxe vários casos aqui dos caras querendo fazer zoeira, e acabar se dando mal pra caramba, Mas, vamos ver aí o que vai rolar nesse ataque, pelo jeito aí, vai ser mais uma demonstração de um cara que tentou fazer isso, mas não conseguiu, Vocês viram ali, o cara aqui debaixo tentando bater forte, mas faltam 5 segundos, e ele tomou uma torre, olha lá, olha quanto vai faltar pra acabar essa batalha com a vitória daqui debaixo, do cara aqui debaixo, O cara não conseguiu, mesmo batendo aí com foguete, com bola de fogo, com flechas, não deu tempo, ele não se concentrou, fez o barato funcionar, e acabou dando ruim pra ele, perdeu pro cara lá de cima, Aqui uma outra batalha também da TV Royale que eu encontrei pra vocês, achei bem bacana, pra iniciantes aí, um cara nível 4 aqui embaixo, tentando bater no maluco nível 9 lá em cima, O cara lá de cima, não sei se perdeu conexão, se tava zoando também, o que eu sei é que tá uma doideira lá embaixo cara, muita gente aloprando ó, Eu imagino que eu não tava zoando, porque o cara soltou tropas aqui, soltou cartas aqui do lado esquerdo, ele esqueceu, largou mão lá de cima do príncipe batendo na sua torre, E veio aqui embaixo bater na torre da esquerda do cara, então, muito estranho, o cara doidão, tentou com tudo aqui ó, sair batendo na torre principal, depois de destruir a da esquerda, Uma estratégia meio kamikaze, meio louca aí né meu, o cara nível 9, o que ele tá fazendo lá embaixo né vã? Vai saber, eu sei que tá rolando muito disso, se você ver a TV Royale tá cheio disso daí cara, muito engraçado, devem ser contas secundárias, Não é possível que o cara seja tão ruim a ponto de fazer isso, mas é isso daí rapaziada, você vai ver que o nível 4 vai ganhar do nível 9 ali em cima, facilmente, tranquilamente, sem problemas algum, Então, deixa aquele like nesse vídeo, não me preocupa pra ganhadas, é nóis, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri